Você sabe qual a diferença entre o contribuinte individual e o contribuinte facultativo? Então hoje eu vou explicar pra vocês. Contribuinte individual é aquele que paga o INSS, recolhe o INSS com a GPS, porque exerce algum trabalho remunerado e não tem vínculo com a CLT. Aí entram vários tipos de profissionais, o contador, o advogado, o dentista, todos esses que trabalham sem um registro em carteira podem sim ser considerados contribuintes individuais. Já os contribuintes facultativos são aqueles que contribuem para o INSS sem exercerem alguma atividade remunerada.